O Governo chama-lhe o maior crescimento de funcionários de sempre do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 68 novos inspectores começaram hoje um estágio. O concurso interno dentro da administração pública leva ao SEF 68 novos funcionários que durante os períodos mais críticos do ano deixam a teoria e passam à prática. No verão e no Natal, há onde passar os dias nos aeroportos para contrariar as longas esperas de quem chega, a saída do Reino Unido da União Europeia é outra das dores de cabeça que vão ter de enfrentar. Quer na área dos direitos dos representantes dos residentes britânicos, nós asseguramos, aprovamos já medidas de contingência, salvaguardam quer o direito de residência, quer o direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a utilização de documentos de condução ou o acesso à educação. Apelamos ao registro dos cidadãos britânicos para que possam comprovar a sua residência em Portugal antes do momento de saída. O governo sublinha ainda o primeiro curso externo de inspectores desde 2003, que está a decorrer e que vai levar aos quadros do SEF mais 100 funcionários para também enfrentar o tanto que o país precisa. Isso passa quer pela regularização de situações de migrantes que já hoje trabalham em Portugal, contribuem para a segurança social e serão regularizadas as situações de todos aqueles que estejam integrados na sociedade portuguesa e tenham pelo menos um ano de contribuições para a segurança social, mas também no planeamento de acesso de migrantes em áreas que hoje estão, fruto do crescimento da economia portuguesa, carenciadas de mão de obra. Um reforço de que a nada de pouco pode valer, os sindicatos avisam que cerca de 150 funcionários vão reformar-se ao longo dos próximos quatro anos. Os que agora entram no SEF podem não chegar para os tanos. Prestes-se a partir.